Tentando te assustar parte 2 Já que vocês conseguiam Passar por nós e três Que é tipo E vocês Tá aqui Tentando te assustar Perder 2 No primeiro level Se consegui Deixa o like Segundo level Perder E você Conseguiu Comentar Agora Gostinho para você Não assustar O seu mestre Se você Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau